Minha filha olha bem ao redor Secam águas, almas, arde uma tristeza Minha mãe do céu, acorde todos nós Queimam filhos vivos, arde a natureza Distorceram a imagem e som Sintonizam a nossa voz Que fala brasileiro, fala analfabeto Fala meu amor, tupina, gocana Doce, mantequeira, tupã Vivanceira, retirante interior Mandioca, boto, a lua no céu Povoado, atabaque, cantador Distorceram a imagem e som Sintonizam a nossa voz Que cresce em toda parte Arte independente Ar que a gente inspira muito melhor Cana, doce, mantequeira, tupã Vivanceira, retirante interior Mandioca, boto, a lua no céu Povoado, atabaque, cantador Distorceram a imagem e som Sintonizam a nossa voz Que cresce em toda parte Arte independente Ar que a gente inspira muito melhor Companheiro meu Nos palcos do chão Irradia uma luz Que é uma beleza Nesse território Somos tantos Cavaleiros nessa terra Da esperança Cavaleiros nessa terra Da esperança Cavaleiros nessa terra Da esperança Cavaleiros nessa terra Cavaleiros nessa terra VáILA E aí